para viver na casa dele chama-se um asilo então dê asilo ao Nuno e o Nuno quando fala de mim tem que ter respeito acho que na semana passada eu vi aqui o Luat Beirão o filho de João Beirão e o pai dele foi assassino o pai do Luat Beirão foi assassino não fez parte do genocídio do 27 de maio João Beirão, por que que não querem falar isso? é para não estragar a amizade não, Luat, você é um brada você vive lá na Vila Alice, na cidade, tem boa vida pelo menos o Dom Guxi me deu 500 quantas para chegar até aqui e o teu pai é sócio do banco sou a tua família, brada então, eu vou se igualar contigo eu que vou cair, brada cada um segue a sua vida agora, permite, Nuno Álvaro Dalla Nuno Álvaro Dalla que Deus abençoa é alguém que comeu do meu dinheiro do meu dinheiro lhe dei asilo político e residencial para viver no teu país, Nito Alves? não deu asilo em nome de quem? cadeira elétrica deu asilo político ou deu caso? chama-se é na revolução se alguém te recebe para viver na casa dele chama-se um asilo então, dê asilo ao Nuno e o Nuno, quando fala de mim tem que ter respeito acho que na semana passada eu ouvi aqui a falar e ele tem que ter absolutamente uma consciência para não se meter com o cartel de Medellín as pessoas estão passadas com ele porque fica feio que te dei comida te dei água te dei roupa e depois você muda de discurso você só mostrou que nunca foste nosso irmão só mostraste e o que é que tem com o Teixeira do Meia? o Teixeira do Meia é um corrupto o Teixeira é corrupto come com Isaías Calunga Koc Mucuta Koc Mucuta Nelito e Cuique provavelmente ele estará no parlamento nas próximas eleições quem votou o Teixeira para ser o presidente de Meia o Teixeira não passa de engenheiro quando sair daqui vou lá no Zango vou passar na casa dele vou lhe falar assim Teixeira aprende a respeitar porque quando eu conheci o Teixeira foi em 2011 ainda estava a trabalhar naquela rádio francesa não, não não é francesa não é francesa aquele site Angola 24 horas ainda estava a trabalhar saia de lá do Kazenga vinha para minha casa isso mostra que essa gente não é nada algumas pessoas que eu devo respeitar o doutor David Mendes Tierra Melinda Makuta Kondo Domingo e da Cruz e a primeira região militar como David Salei e outros tropas muito bem e o Asselmo boa tarde vamos então a outra pergunta Anito Alves o tempo não permite na Santa Tierra é um cartão que se chama que se chama Sinaloa investigam o que significa Sinaloa muito bem boa tarde caríssimo Caiola pergunta Anito Alves sendo tanto durante ou melhor durante a sua formação teve contato com a cadeira de língua portuguesa e se ela está neste programa dentro das suas faculdades mentais é pá eu não posso mentir ninguém porque eu penso esse país do ponto de vista educacional agora da sua faculdade alimentar o que significa está drogado está bêbado não se passou já pelo não deixa eu responder eu estou aqui na rádio pelo menos não estou a minha situação honesta a nova geração que vai crescer vai falar de Anito Alves Mano Simão Batista Anito Alves eu fumo maconha fumo maconha jamba compro a 50 mas nunca havia alguém que fuma liamba a cair na rua mas quem bebe cai na rua e faz acidente investiga esse músico que agora é juiz lá no Brasil Gabriel Pensador e agora em Portugal investiga o Aloine Valete para não falar do Tupac Chacu é uma questão da educação da educação nesse momento estou na faculdade mental porque o acelmo que está aqui comigo está aqui comigo e tu próprio jornalista me reservei bastante para essa entrevista tua mentira é um instituto como jornalista responde sim perfeitamente perfeitamente Mito Alves teve a amabilidade de chegar está sem telefone fala a verdade estive na tua casa quando eram sete pontos sete horas e ponto e mantive palavras senão não viria para aqui se eu fosse o que ele está a dizer ficaria a vandalizar na rua na rua do ponto de vista educacional que eu posso ajudar mas agora permitam do ponto de vista educacional que eu posso ajudar nesse país tem que ouvir sempre o contraditório contraditório o contraditório é totalmente ético em Angola as pessoas não gostam de ouvir o contraditório Ok Mito Alves ainda não respondeu acerca das manifestações portanto está a ser acusado por muita gente não é de que tem estado a comercializar manifestações é verdade já recebeu algum dinheiro para deixar de estar na rua cadeira elétrica para parar de estar na rua essas pessoas que estão a falar são pessoas que querem ser deputado ministro querem ser absolutamente do ponto de vista da moralidade de serem de fato e gravata andar de carro terem dinheiro se divertir é mais o dito como veio da favela veio do gueto veio do subúbio nunca vão me render nunca negociei nenhuma manifestação nenhuma nunca negociei essas pessoas que dizem isso são pessoas que têm lodo no cérebro o cérebro de palha o Adão Ismael diz aperta o Nito Alves é grande a comerciante não sei o que ele queria dizer mas Nito o nosso tempo já não permite estamos com 16,52 minutos está bem peço muito obrigado de cabina com o Nino ao Mário Leste até o Ocidente todos vocês por terem por terem ouvir o que eu disse ouvir o que eu disse cada cidadão principalmente a juventude a juventude deve pensar esse país se nós dar o poder na UNITA no cidadão da Uber que tem dupla nacionalidade como é que ele vai cuidar daqueles que criticam a UNITA a UNITA é a dessa vir e para terminar decido assim espero que não seja censurado na rede para ter tocado na UNITA para não acontecer o que fizeram com o Macu Tacondo e Domingos da Cruz e a tia Hermelinda para todos aqueles que fazem parte do cartel de Medellín do cartel de Medellín Chimunco Santa Treza Capredio Miru toda a Viana Completa para não falar lá no Zango estamos juntos revolucionários Nito estamos mesmo a terminar quer escolher uma música? sério? sim oh bela tchau bela tchau bela tchau 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 oh la matina oh liberdade morto pela liberdade de quem é esta música Nito Alves? essa música é italiana é o símbolo da resistência lá na Itália mas qual é o título desta música? oh bela tchau oh bela tchau será que vamos conseguir aí? vamos conseguir? o símbolo da resistência nunca cai oh bela tchau bela tchau bela tchau bela tchau não tem uma outra música oh la matina oh liberdade morto com cura de rio não tem um vento não tem um vento Obrigado.